Opa galera, tudo bom? Bom, nesse vídeo é uma breve história da jornada que eu tive pra conseguir a minha tão sonhada print que eu venho no Xtreme, cara. Esse mesmo cara que literalmente marcou a minha infância, que eu assisto desde, sei lá, que eu tinha uns 6 anos de idade, eu consegui finalmente encontrar ele no jogo e tirar a print que eu sempre quis ter com ele, e eu vou guardar essa merda pro resto da minha vida. Bom, a primeira coisa que eu fiz pra realizar meu plano maléfico foi notar que o Veno tava minerando. Então eu tentei fazer um turno por debaixo da casa dele e fiquei esperando ele pra tentar conseguir a print, só que isso aí não deu muito certo. É ele? Aqui não vai dar pra cá. É ele sim, porra. Barroir principal. Eu não vou acabar sendo banido junto com esse moleque aí. Ele cantou. Juninho tá ali, velho. Ele é bravo, ele é louco. Meu nome é Juninho. Pronto galera, vai tá bom. Tá. Olha ali o homem. Não derreter, ele derreter não, né? Cozinhar. Olha ali o homem. Tá. Tipo, nessa hora aí eu percebi que daria, acho que pra conseguir a print com ele, porque ele tava minerando, só que ele não tava perto. Então eu meio que fui pra cima dele e fiquei ele esperando igual um trouxa ali, esperando ele minerar, só que ele não veio. Aí eu tento outra coisa. Vou ficar aqui na reta do... Então, isso te afeta em algo. Do moço. Ou você tem a saúde prejudicada por conta de dormir menos que oito horas? E aí, Juninho? Dá o veredito, Juninho. 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 Dá a minha galinha ainda. Dá a minha galinha. Pode ir, Juninho. Pode ir, Juninho. Pode ir, Juninho. Aí, nessa hora aí eu tentei ficar esperando aí o Venom, só que ele não apareceu, porque... Um cara, ali, tipo, na superfície começou a zaralhar tudo ali a casa do Venom. Aí os caras começaram a pedir pra banir ele e o Juninho foi lá e passou a régua dele, né? Juninho, que é o moderador aí do servidor. Mano, depois de esperar muito tempo, muito, muito tempo, e ele não apareceu, eu resolvi pegar simplesmente da alttab e ficar com duas telas abertas. Da Twitch e do Mine, pra ver o que ele tava fazendo simultaneamente. Cresceu aqui, ó. A cerca até... Só um adendo, eu tava de shift o tempo inteiro, porque se ele me visse ali e o moderador descobrisse, eu poderia simplesmente levar a ban, porque eu tava esperando ele, tá ligado? E eu acho que eu tomaria ban sim. Então eu tava de shift esperando o Venom me achar, porque talvez ele não me banisse. Eu ainda poderia tomar ban. E depois de esperar aí muito tempo, muito, muito, muito tempo, eu literalmente só desisti de tentar essa estratégia e só tentei fazer outra coisa. Então eu fui pra próxima... Próxima coisa. Bom, nesse momento aí eu já não sabia mais o que que eu fazia, porque o cara não ia minerar ali pro lado, então eu comecei a dar um jeito de chamar atenção. Aí eu comecei a jogar pedregulho no baú de doação que o Venom tinha feito lá, e tipo, outro cara tava com o pedregulho na mão. Então ele começou a acusar o outro cara de que tava fazendo isso e pediu pro moderador banir ele, só que ele não foi banido. Ainda bem, porque você deve me sentir culpado depois. Mano, quando eu vi que o Venom não ia notar que eu tinha feito aquilo, eu comecei a jogar diamante e ferro no baú dele de doação, pra de alguma forma ele me notar se eu conseguisse tirar a print com ele, mas não deu muito certo. Pô, ali dá, velho. Senhores, quando eu vi o Juninho me vendo jogando lixo no bagulho dele, eu me caguei, doido. Aí eu comecei a jogar tudo que eu tinha ali, eu comecei a jogar picareta, diamante e ferro, só pro cara te esquecer. Tipo, dá uma esquecida que eu joguei o pedregulho ali, entendeu? Não, mas pula e joga. Não dá não, porra. Ali já dá suave. Aí, aí, ó. Deixa eu abrir aqui pra ver. Olha lá, ó. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, arigato, gozaimasu. Mas caraca, agora lancei um japonês peromano que ficou orgulhoso de mim. Fiquei mais algum tempo esperando eu voltar ali pra ver se eu consegui a minha print, só que não deu em nada, infelizmente. Nesse ponto aí o moderador dele já começou a taxar os itens que tava jogando ali, porque ele falou pra não jogar pedregulho, porque senão podia lotar o bagulho e não daria pra ninguém mais dar presente pra ele. Então o Juninho começou a dar uma de receita federal ali no baú. Passado esse tempinho aí, o Juninho já tinha voado pra outros cantos aí, fazer as coisas de Junice dele, e o Veno tava me dando lá embaixo. Então eu decidi lotar o chest dele de presente de novo, pra ver se ele conseguia voltar pra cima e ficar, sei lá, pelo menos uma reação que eu tinha que tirar dele. Eu acho que o Didyman também tá brilhando. Eu não, Argue, eu não. Bom, nesse ponto eu já não sabia mais o que fazer, porque não tava dado dando certo, ele não tava subindo pra tirar print, aí um maluco, que eu não sei quem foi, o abençoado, deu um cavalo pro Veno, aí ele pegou e saiu lá fora. Aí no momento que ele saiu lá fora, ele simplesmente resolveu que tiraria a print com todo mundo que tava ali fora, porque ele é um cara da hora, e foi isso. E ele conseguiu tirar a print com todo mundo que tava ali fora, e eu também tirei junto com ele. Então, é isso. Assim, no fim das contas, não foi aquela print, sabe? Aquela print que você tira com o cara isoladamente, que é só você e o cara. A print destinada a você, o cara se dedicou para tirar a print exclusivamente com a sua pessoa. Só que, foi uma print com o Veno Xtreme. Eu tenho uma print com o Veno Xtreme, você tem uma print com o Veno Xtreme, você não tem. Simplesmente não tem. O 3T pode ter atrapalhado, pode ter ficado na frente, pode, com certeza. Porém, eu tenho uma print com o Veno Xtreme, você não possui. Eu possuo, você não tem, entendeu? É isso. Enfim, Veno. Valeu e tchau.